O Checkmate dessa semana está de volta. Nós estamos recebendo hoje a participante potiguar da edição 2019 do The Voice Brasil da Globo, Samara Alves. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Samara. Eu já vou abrir aqui para a próxima pergunta dos meus colegas. Quem vai fazer é o Pedro Lúcio Carvalho. Samara, bem-vindo ao Checkmate. Além da sua relação com a produção do programa que a gente falou no bloco anterior, como é a sua relação com os outros colegas participantes do programa? Como é que é feito esse network, se vocês pensam em parcerias para o futuro, esse tipo de coisa? Sim, a gente pensa. Inclusive já tem muita gente fazendo. A gente costumava dizer que nós viramos uma família logo no início do programa, que era muita gente, eram 64 pessoas. E aí a gente criou um laço de amizade muito legal, foi muito legal. Então a gente, a convivência da gente era bem bacana. É mesmo? Mesmo sendo concorrente, não tinha a rivalidade tão grande? Não tinha, não tinha. É um ambiente legal nos bastidores lá? Sim, sim. E a gente ficava no mesmo hotel todo mundo, então a gente ia para o quarto de outras pessoas, cantava, conversava. A gente criou uma amizade bem, bem legal. Vamos para a próxima pergunta, dessa vez do Virgílio Bezerra. Opa, é o seguinte, você arrebentou cantando no The Voice Brasil em inglês. Eu queria saber como foi essa sua experiência de cantar em inglês, como você conseguiu? Se fez algum curso ou se já é um dom mesmo? É algo meu já, porque na verdade meu pai fala inglês, ele trabalha com estrangeiros e aí eu achava muito bonito, só que eu não falo inglês. Eu ouço muito, muito, muito. Quando eu gosto de uma música, quando eu vou cantar uma música, eu ouço bastante e aí acabo gravando o som. Então eu... é uma coisa minha, eu não fiz nenhum curso ainda. Mas canta muito bem, parabéns. Obrigada. Quem vai fazer a próxima pergunta agora é o Aécio de Oliveira. Vamos lá, Aécio. Samara, pegando esse gancho do inglês como telespectador, a impressão que nós temos quando é na primeira fase, naquelas escolhas cegas, que o participante que canta em inglês, devido ao nível de dificuldade ser um pouco maior, porque você tem que dominar a música e o próprio inglês. A gente tem a impressão que quem sai cantando em inglês, vamos dizer assim, que dá um passo à frente e tem mais uma chance de ser escolhido. Essa é a impressão minha, por exemplo, e de algumas outras pessoas que pude ouvir. De vocês como participantes, vocês têm essa mesma impressão que cantando as músicas internacionais, tem uma vantagem, tem uma certa vantagem em cima dos outros candidatos? Não, eu não achei muito não, porque o nível de nervosismo é o mesmo, quando a gente entra naquele palco está todo mundo tenso, fora que cantar em português é bem mais difícil. Cantar português para a gente, eu já conversei com muitos participantes, a gente sempre conversava, e é bem mais difícil cantar em português do que em inglês. Então, assim, eu não acho que isso tem, que isso seja dessa forma. Acho que foi essa a impressão. Samara, a próxima pergunta é do Thales G. Souza. Vai lá, Thales. Então, Samara, eu queria saber de você qual foi a parte mais difícil do programa e qual música, se você tivesse a oportunidade de cantar na final, qual seria? Qual foi a música mais difícil do programa? É, qual a etapa mais difícil, qual você sentiu mais nervosa? Foi, eu poderia dizer facilmente, que foi quando eu cantei Steve Wonder, que eu não conhecia tão bem a música, conhecia o cantor, mas não conhecia a música e eu tive que pegar em curto período de tempo, né? E é uma responsabilidade gigante. A Ivete já gravou essa música também, então foi bem difícil. E uma música que eu gostaria muito de cantar e que, inclusive, eu iria cantar na final, seria uma música dela. Seria Quando a Chuva Passar, da Ivete. Peraí, então vamos dar essa oportunidade de ouvir, a oportunidade pra gente, pra ouvir Samara Alves cantando Ivete Sangalo. Você pode fazer essa música, então? Posso, posso sim. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho uma certeza, a nossa história não termina agora, pois essa tempestade o dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, E o meu amor, que imensidão. Caramba, que vozeirão, que talento. Muito obrigado, Samara. Queria saber agora outra coisa que me deu curiosidade aqui. Além dessa parte musical, lá no programa, nos bastidores, Como é que funcionava, tipo assim, sei lá, o figurino, parte do cabelo? Vocês também tinham esse respaldo lá da produção do programa? Eles cuidavam de tudo? Sim, sim, eles cuidavam. A gente, é porque a gente fazia assim, eles perguntavam o que a gente gostava de vestir, como que a gente queria ir, e aí a gente tinha todo um preparo. Tinha maquiagem, tinha cabelo, tinha tudo, tudo. A gente poderia escolher, e eles davam sugestões pra gente, mas a gente tinha esse suporte, sim. Bacana. Vamos agora pra pergunta do Pedro Lúcio Carvalho, aqui. Samara, além das suas referências nacionais, que você já falou, quais referências potiguares você leva pra sua música? Ah, eu gosto da Cristal. Eu gosto da Cristal. Inclusive, eu fui pra um show dela, no festival, Bossa Jazz, Lênção Miguel, assisti, nossa, completamente apaixonada. Já tinha visto ela cantando no The Voice e fui acompanhando, inclusive, ela foi uma das minhas inspirações aí pro programa. Mas tem vários, tem uma... eu tenho muitos amigos músicos. Então, é bem legal ter essa troca aqui, né? Justamente por morar aqui, então assim, a gente acaba tendo essa proximidade. E eu tô conhecendo muito músico legal, muita gente bacana, né? Então, isso tá sendo bem legal. Eu vi que você fez uma participação também no show da banda Plutão Já Foi Planeta, né? Sim. No Festival Mada. Como é que é essa relação com a Plutão? Eles tocam mais pop, né? Sim, sim. Pop indie. Sim, sim. Como é que é essa relação de você com a banda? Eu já era fã, né? Eu já era fã antes de cantar com eles. E depois de conhecê-los, assim, pessoalmente, eu me tornei mais fã ainda. Foi bem legal, foi uma experiência divertida demais. Eles são muito gente fina. E com certeza, se eu tiver oportunidade, quero fazer algum trabalho com eles. E foi bem legal. Foi legal. Samara, você falou aí que Cristal foi uma das suas referências até pra entrar, participar do The Voice Brasil. Como é que é pra entrar no programa? Você mandou material? Eles vieram até você? Como é que foi isso pra entrar? Eu fiz minha inscrição, né? Inclusive, eu acho que quando o programa acaba, já abrim as inscrições. Eu fiz minha inscrição e aí mandei material pra eles, mandei vídeos cantando e aí a gente passa por uma seleção. Aí eles chamam, eles mandam um e-mail pra gente e aí a gente vai pra lá. E aquela primeira etapa, hein, da audição às cegas? Como é? A perna treme ali, você fica naquela expectativa de algum dos jurados virarem, de algum dos técnicos virarem. Sim. Como foi a sensação daquela etapa? Foi tensa. Eu não posso mentir, né? Foi tensa. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e tava todo mundo nessa vibe, tava todo mundo assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas foi legal. É uma coisa que amadurece a gente como artista e como cantor. pisar lá. Tem gente que tem uma carreira de anos e quando vai pisando naquele palco, é como se nunca tivesse cantado. Sabe? Então, foi bem, bem tenso. Você, inclusive, falando dessa questão de outros participantes com mais experiência, o Tony, que venceu essa edição 2019 do The Voice Brasil, cantou com você na final do programa, você fez a participação lá. Como é que foi essa experiência? Qual foi a música que vocês cantaram? Hey Jude, dos Beatles. Que responsa, hein? E ele é um cara com muita bagagem mesmo. Com certeza. Como foi dividir o palco com ele? Foi incrível. Eu falei pra ele, eu fiz... Foi uma honra, na verdade, né? A gente já... Tony foi um cara que era como um pai pra gente, né? Pra todos os participantes, porque ele ficou muito apegado a gente. E aí, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, de verdade. Tanto pela música, quanto por cantar com ele também, porque ele é muito divertido. Ele é muito divertido e ele me ensinou bastante coisa também. A gente teve essa troca cantando juntos. Foi incrível, eu dividi o palco com ele. Samara, e voltando agora pro âmbito local, né? Aqui pra Natal, pro Rio Grande do Norte. Você acha que falta algum tipo de incentivo pros músicos daqui? Você acha que o poder público, por exemplo, deveria abrir mais editais, fomentar mais a música local? O que é que você espera do cenário musical do Rio Grande do Norte agora? Que você se tornou conhecida, né? Você espera que esse cenário melhore com o tempo? Com certeza. Eu acho que a gente deveria ter mais voz, né? Os músicos de aqui, porque a gente sabe que é muito difícil pra um músico chegar, ter certa fama e ter aquela volta, né? Mas eu espero de verdade que a gente tenha esse reconhecimento, que os músicos potiguares tenham um reconhecimento maior. E você acha que o público também deveria ouvir mais os nossos artistas, os nossos cantores? Com certeza. Por favor, né? Que nos escute. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta dos nossos colegas. Quem vai fazer é o Aécio. Samara, agora o Ranieri veio pra cá, pra local, mas eu volto pro The Voice. Como telespectador, algumas curiosidades. Na sua postura, que foi brilhante, pra nós você foi uma campeã no nosso estado, representando-nos, mas você mudaria alguma postura sua, alguma música, se pudesse voltar ou faria a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa. Eu não mudaria nada. De verdade. Acho que a minha trajetória no programa foi exatamente o que eu queria, sabe? Então, eu só fui crescendo. Só fui aprendendo mais e mais e crescendo. Então, eu não mudaria nada. Que bom. Foi uma experiência fantástica mesmo, né? Foi. Agora a gente tem mais uma pergunta do Tales. É o Tales G. Souza. Samara, a gente falou de inspiração, né? Tanto a nível potiguar, quanto a nível nacional e a nível internacional. Quais seriam, assim, essas principais inspirações? Adele, M.O.N. House. Adele é uma inspiração que vem desde nova, né? É tanto que eu, a última apresentação que eu fiz, eu falei, eu tinha em mente, se eu fosse pro The Voice um dia, eu queria cantar uma música dela. E era essa música que eu queria cantar. Então, ela é com certeza uma das minhas maiores inspirações. É isso, o tempo dessa edição do Checkmate já chegou ao fim. Samara, quero agradecer demais por você ter vindo aqui conversar comigo, com os meus colegas dos cursos de comunicação da UFRN. E desejo muito, muito sucesso pra você. A gente torceu muito durante o The Voice Brasil. E a gente torce agora pra que você tenha uma carreira de muito sucesso. Continue aí, levando esse vozeirão pra mais e mais pessoas. Muito obrigada. Valeu, Samara. O Checkmate dessa semana fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. E é claro que a gente termina com mais música. Samara Alves. Criança single. Amém. Amém. Amém.